O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, Durante esta quaresma, nós podemos celebrar esta memória que não está no calendário litúrgico, mas a paróquia tem uma grande ligação com o Carmelo e não só a paróquia, a nossa Arquidiocese. Então, celebrar a transverberação do coração da Santa Madre Teresa de Jesus é também uma memória para nós. E o que é isto? O que é a transverberação? Porque pode soar muito estranho e falar, Tudo bem, padre, o senhor falou do Carmelo, falou da ligação com a paróquia, com a Arquidiocese, Mas o que aconteceu que hoje, então, o senhor quis celebrar esta memória? Ora, a transverberação, nada mais, nada menos, né? É o coração transpassado dessa santa. Mas é transpassado pelo amor divino. Uma lança, e ela descreve isto no seu livro da vida, Uma lança, como um anjo, o anjo chega e transpassa o coração dela com uma lança, E ali, como brasas de fogo, faz com que a alma dela doa, né? E ali se transforme muito mais. Vejam que ao celebrar isto, nós vemos o amor de Deus, O quanto o amor de Deus quer nos transformar. Esta memória é principalmente para observarmos o quanto o amor de Deus, Ele é transformador. O amor de Deus que nos é dado através do Espírito Santo, É para uma coisa, para nos transformar como fogo abrasador. Para transformarmos como Ele. É interessante que o fogo, né? Ele consome tudo que está na frente dEle. Enquanto aquilo não se transforma em fogo junto com Ele, Ele vai consumindo pouco a pouco. Isto é o que aconteceu com a alma de Santa Teresa. Essa mulher que era, já estava no seu progresso espiritual, Já tinha passado, né? Pela primeira conversão, segunda conversão, E então agora Deus iria purificar O coração e a alma dela De uma forma sublime. Para que isto não seja somente, né? O que o Padre está falando. Aqueles que têm o livro da vida, Que é o testemunho de Santa Teresa, Que ela faz, né? Escreve o livro da vida dela. Vocês podem encontrar ela descrevendo o que aconteceu. Porque isto que aconteceu, sim, É para alguns, né? Algo que pode ser, Não, isto que o Padre está falando, É impossível que aconteça. E ela mesma vai dizer no final do relato, Aqueles que acham que eu estou mentindo, Eu suplico a Deus que isto aconteça com Ele. Dá até uma vontade de falar, né? De falar, sim, eu não estou acreditando tanto. Só para experimentar também, Esta chama de amor, Esta lança, Que faz com que a alma, Seja transformada, E fique inquieta, A não ser, né? Como lá, Maria Madalena, Que não consegue se consolar, A não ser com a presença do seu amado. E ela, então, no livro da vida, No capítulo 29, Lá no número 13. Então, livro da vida, De Santa Tereza, Santa Tereza de Jesus, Teresona, né? Livro da vida, Capítulo 29, O número 13. Nesta visão, Ela descrevendo o que aconteceu com ela. Nesta visão, Porém, quis o Senhor, Que o viesse assim. Não era grande, Mas pequeno, Ela descrevendo o anjo, Que veio até ela. Extremamente formoso, O rosto tão iluminado, Que lembrava, O dos anjos, Mais sublimes, Que parecia, Que se abrazava, Por inteiro. Deve ser, Os chamados, Querubins. Aqui, né? Só nota de rodapé. Como Santa Tereza não é teóloga, Ela não sabia distinguir, De fato, Que anjo que era. Ela coloca como um querubim, Mas, São João da Cruz, Vai corrigir, Vai falar que é, Um ser afim. Aquele que abraza, Né? Com o fogo, Realmente. Pois, Os seus nomes, Eles não me dizem, Mas bem que vejo, Que no céu, Há tanta diferença, Entre os anjos, Que, Não o saberia dizer. Em suas mãos, Via-se, Um grande dardo de ouro. Em suas mãos, O anjo, Trazia um grande dardo de ouro. E no fim, Da ponta, De ferro, Parecia haver, Um pouco de fogo. Parecia que, Às vezes, Ele, O inflamava, Bem no fundo do meu coração. Chegando, Até as entranhas. Vejam, De que, É? Deve ser algo, Doloroso. Alguém, Transpassar, O nosso coração, Com uma lança. E, Depois, Tirando, Cauterizando, Com fogo. Isto, Né? Sim, É algo, Doloroso. Mas vejam, Tudo isso, É o amor, Purificando. É o amor, Purificador. Se nós, Não suplicarmos, O amor de Deus, Para nos purificar, Nós iremos, Amar, Puramente, Humano. Nós iremos, Ficar, Na mesmice, Falando que, Eu amo, A Deus, Mas você ama, Somente com as suas próprias forças. Você não suplica, A graça, De crescer na caridade. O que é, A graça, De crescer na caridade? É o próprio amor de Deus, Agindo em nós. Ora, O que faz você levantar cedo, Para vir para a quaresma? Se for, Somente, Para receber uma bênção? Tudo bem. Mas, O que deveria mover, Era o amor de Deus. O que faz você, Permanecer no seu matrimônio? É, A briga, Que poderia causar, É, As pessoas falarem, Que não deu certo? Não, Não é isso que deveria mover o seu matrimônio. Mas, O amor de Deus. O que deveria, Né, Mover as nossas penitências, Que agora, Estamos fazendo a quaresma, O que deveria mover as nossas penitências? Era, O amor de Deus. Não só, Ah, Eu quero um benefício, Eu quero isso, Eu quero aquilo. As nossas penitências, Deveria ser movidas, Por esse amor, Que transforma, Esse amor, Vai transformando, Cada um de nós. Santa Teresa, Então, Passando por esses, Né, Por essas, Práticas, E por esse amor, Que foi transformando, Pouco a pouco, Chega ao ponto, De que, Agora, Não é mais, Ela, Que faz, Mas, É o próprio Deus, Que vai purificar. E por isso, Ela continua, Parecia, Parecia que, Às vezes, Ele o enfiava, Bem no fundo do meu coração, Chegando até as entranhas, Ao tirá-lo, Dizia, Que as levava consigo, E me deixava toda abrazada, Em grande amor, De Deus. O amor de Deus, Toca, Fere, O coração dessa monja, De um modo, Que, Não foi somente, Espiritualmente. Depois, Isso daqui, Né, A transverbração, Aconteceu, Em 1571, Dez anos depois, Santa Teresa, Morre, E depois que ela morre, O corpo dela, Fica incorrupto, E aí, Vão investigar, Né, O corpo dela, Pasmem, Fazendo autópsia, Encontra, O coração dessa mulher, De fato, Ferido, Como se uma lança, Tivesse, Ali, Transpassado ele, E mais ainda, Não só, Transpassado, Parecia que, Alguém tinha, Cauterizado, Né, Queimado, Um pouco, Para que, Sarás, E ela então, Continua, Era tão intensa, A dor, Que nem me fazia, Dar, Aqueles suspiros, E tão excessivo, A sua, A suavidade, Que me causava, Esse, Esse, Enorme dor, E não há quem possa, Desejar-se livre, Dela, Nem a alma, Se contenta, Com menos do que Deus, Vejam de que, Aquilo ali, Né, A única coisa, Que contentava ela, Era, Deus, Ela sabia, Que tudo isso, Era por Deus, Ela, Ainda, Diz, Não era uma dor, Corporal, Mas espiritual, Embora, O corpo, Não deixe, De ter nela, A sua, Cota, De dor, Vejam, De que, Aqui, É uma dor, Espiritual, Sim, Mas o corpo, Também, Sente, Uma certa, Dor, Que, Aliás, Não é pequena, Tão doces, São os colóquios, De amor, Entre, A alma, E Deus, Que, Suplico, A sua bondade, Que, Dê, A experimentar, A quem pense, Que eu estou mentindo, Por isso, Que o padre falou, Quem dera, Se nós, Fossemos, Ousar e falar, Eu não estou acreditando, Santa Tereza, Então, Eu peço também, Que isso aconteça comigo, É esses, Cautérios de amor, Essa chama, Que vai transformando, A cada um de nós, O progresso, Na santidade, Cada um de nós, Que está aqui, Está, Porque quer ser santo, A santidade, Consiste, No progresso, Da caridade, Mas a caridade, Só é possível, Se Deus, Derrama o seu amor em nós, Através do Espírito Santo, Não é, Um legalismo, Você fazer, 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 Não é isto, Se você não coloca, A intenção, Para amar a Deus, Nada, Vai mudar na sua vida, Você pode ter, As práticas, De penitências, Melhores, Na face da terra, Se você não colocar o amor, Nada vale, Você pode ter, As boas intenções, De ajudar os pobres, Mas se não tiver o amor, De nada vale, Veja, De que, Essa santa, Que escreveu depois, Né, Vários livros, Sobre a vida espiritual, Ela quer, Que nós sejamos, Transformados, No fogo, Do amor de Deus, Aqui em Cuiabá, Nós temos, A graça, Né, De experimentar, O fogo, Que consome, Os nossos corpos, Aqui, Né, Andando, É só você andar, Um pouco, Aqui, Sem proteção, Nenhuma, Você vê, Que o seu corpo, Vai sendo, Abrasado, Isso, Poderia, Né, Cada um de nós, Utilizar, Para, Senhor, Se isso daqui também, Fosse com o meu coração, Eu já seria santo, Senhor, Como o sol, Que está queimando, A minha moleira, O meu corpo, Né, E eu que, Né, Fico pensando, Saio ou não saio, Mas também, Fico pensando, Dou ou não dou o passo, De fato, De ser movido, Pela caridade, Dou ou não dou o passo, De ser transformado, Pelo seu amor, Ora, Se nós utilizássemos, Desse exemplo, Né, Do calor de Cuiabar, Para pedir, O fogo do amor, De Deus, Para nos consumir, E nos transformar, Por completo, Nós seríamos, Né, Mais caridosos, Nós não iríamos pensar, Em nós, Nós não iríamos pensar, Nos nossos, Né, Nos nossos, Prazeres, Veja de que, É a graça, Do Espírito Santo, Que vai transformando, Veja de que, Nós, Ou nós iremos suplicar, Este amor, Abrasador, Para nos purificar, Ou nós iremos ficar, Nessa mesmice, Nessa tibieza, Nessa, Nessa, Frieza espiritual, Se for assim, Quaresma nenhum, Não tem sentido, Quaresma litúrgica, Quaresma de São Miguel, Terço nenhum, Não tem sentido, Se você não suplicar, A graça de Deus, Para transformar, O seu coração, Para que você ame, Com o mesmo amor, Que ele quer, Santa Tereza, Falando disso, Né, Vai falar, Um outro, Grande, Carmelita, Vai escrever, No seu, Cântico espiritual, São João da Cruz, Né, Ó, Chama viva de amor, Que consome, Tudo, Ela é tão, Abrazada, Né, Ele comentando, Ó, Ditosa chama, Feita, Por quem não sabe, Se não curar, O ser humano, Foi feito, Para ser, Amado, Para, Amar, Mas, Precisa ser, Ferido, Por esse amor, Santa Tereza, Essa grande santa, Né, Que, Ali, Deixou, Que, Que o fogo, Consumisse, A alma dela, O fogo, Do amor de Deus, Que nós sejamos, Insistente, Ao suplicar, Esse amor, Para purificar, As nossas intenções, Para purificar, A nossa vida, Para purificar, As nossas famílias, Para purificar, O nosso clero, Para purificar, O Brasil, Com esse amor, Que consome, Todas as coisas, Que essa grande santa, Interceda por nós, Junto de Deus, E lá do céu, É, Lance, Como raios, De fogo, Abrazador, Aos nossos corações, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Amém.